Uma audácia dos criminosos não tem fim. Mesmo com a presença do exército, traficantes insistem em vender drogas dentro do complexo da Maré. Um morador monitorou o papo dos bandidos por um radiotransmissor. Ele gravou a conversa e enviou para o Jornal Extra e a gente vai mostrar aqui também. Vai passar na visão, vai passar na visão, mira. Olha lá, diz não vai já ter atado. A Casa do Senhor, referida pelo traficante, é uma igreja evangélica dentro do complexo da Maré. É assim, passando informações de onde estão os soldados do exército, que os bandidos, segundo os moradores, continuam com a venda de drogas na localidade. De acordo com a denúncia feita pelo Jornal Extra, os traficantes ficam em lajes cobertas, escondidos. As drogas estariam sendo vendidas também às escondidas, em bares e bancas, por exemplo. Situação comemorada pelos traficantes. Esta madrugada, o exército encontrou 15 quilos de maconha, duas placas de colete à prova de balas e carregadores de fuzil. O material estava dentro de um carro, abandonado na baixa do sapateiro. Ninguém foi preso.